Olá a todos, eu estou aqui com esse livro do J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, é uma biografia do Tolkien. Então, eu resolvi falar dele porque eu terminei agora de ler. E foi um livro bem legal, eu ganhei esse livro aqui, se eu me lembro, acho que foi da minha irmã. É isso, acho que foi isso mesmo. Cara, esse livro é muito interessante porque eu tinha, há um tempo atrás, lido a biografia do C.S. Lewis. E a biografia dele é interessante porque a vira e mexe tá citando ali o Tolkien, né? Eu me interessei pela história do Tolkien também, que vi alguns documentários. E esse livro me viveu assim como uma forma de entender mais profundamente, não só a relação dos amigos, né? C.S. Lewis e Tolkien, mas a relação dos gênios, já que eles foram grandes literatos. A história deles é muito parecida, ambos foram pra guerra, ambos viram seus amigos mortos, Ambos tiveram problemas decorrentes da própria guerra, sobreviveram e fizeram da sua experiência, não vou dizer que a experiência das obras deles é só relativa à guerra, mas certamente a guerra acabou sendo um fator assim preponderante nas obras dele. Há grandes diferenças, tá, entre o C.S. Lewis e o Tolkien. O Tolkien, ele deixa claro que a obra dele não é alegoria e ele nunca pretendeu que fosse, embora alguns digam que sim. Existem elementos ali que ele tira da própria experiência, ele confessa isso, não só da guerra, mas da vida em geral e dos contos, porque ele era, obviamente, como eu já falei, um literato, alguém conhecedor das línguas antigas. Inclusive, vocês sabem que ele formula na obra dele a língua elfica. Então, quer dizer, é alguém realmente que se dedicou profundamente a essa obra do Sr. dos Anéis. Não só o Sr. dos Anéis, né, segundo conta aqui o relato do livro, ele se dedicou profundamente com o Silmarinho, com o Hobbit, que o Hobbit fez um certo sucesso, embora o C.S. Lewis tenha feito sucesso antes do Tolkien. As obras do C.S. Lewis, inclusive o livro do C.S. Lewis, a Crônicas de Narnia, foi lançado antes, tá, do Sr. dos Anéis. Mas são obras relativamente diferentes. O C.S. Lewis, ele deixa claro que a obra dele é alegórica no sentido de fazer comparações profundas, né, através do mito. É uma obra mitológica no sentido de que ela remete às ideias bíblicas, às ideias cristãs. Há alguns dias, inclusive, que quem converteu o C.S. Lewis foi o Tolkien. Eles tiveram várias conversas, tá, nesse sentido, no seu grupo de bar. Eles conversavam de tudo, tá, principalmente, obviamente, em literatura. Mas também teologia, também religião. Eles não eram grandes pessoas profundas, tá, em teologia e filosofia. Na verdade, quem se aprofundou mesmo foi o C.S. Lewis, pelas obras dele, que você logo percebe, Cristianismo Puro e Simples. Tem um livro que tá na minha mão, inclusive, que é o... Não, não é, não, peguei um livro errado. O que eu tô na minha mão é o Cristianismo Puro e Simples. É uma outra obra dele aqui, Um Diabo e Seu Aprendiz, que é uma obra muito interessante também. Eu já li vários livros, né, do C.S. Lewis. Então, sou suspeito pra falar que eu gosto bastante dele. Tem alguns pontos que eu discordo, tá, das ideias dele, mas é bem legal. Mas a conversão do C.S. Lewis, ela foi muito truculenta, porque ele sempre foi um cara ateu, sempre foi um cara muito voltado ao ceticismo. Mas as conversas que ele teve, né, no seu clube, digamos assim, de bar, principalmente com o Tolkien, fizeram com que ele refletisse bastante. Principalmente quando o Tolkien fala que o Cristianismo é como um mito verdadeiro, né. É claro que é apenas uma aplicação ali das ideias mitológicas que eles eram muito afeiçoados com a ideia de que a Bíblia seja um mito, mas agora um mito verdadeiro, algo que tem uma significância maior do que qualquer mito da história de qualquer civilização. Então, quando você vê, por exemplo, o significado do termo mito, quando você estuda isso mais a fundo, você vai perceber que todos os mitos, eles têm uma grande relevância. Eles não são mentira, né. Eles não são mentirinhas, não são fantasias meramente. Eles têm uma, digamos assim, uma moral, um elemento ali, latente, às vezes muito mais que um, né, não é só um mero elemento, mas é muito mais que isso. Mas tem uma amplitude de interpretações que fazem você pensar, né. Quer dizer, o mito, na verdade, é aquilo que traz ao homem, segundo Giovanni Reale, o pensar filosófico. Na verdade, isso vem de Aristóteles, que fala isso antes do Reale, né, que os mitos trazem ao homem essa capacidade, não só o mito, mas ele é um fator preponderante, um fator importante, tá. As poesias, como eram escritas, favoreceram o pensamento mais complexo também. Tudo isso na Grécia Antiga. Então, redundando, né, num pensamento cada vez mais sofisticado, levando em consideração que o mito tem essa importância, tá. Então, o livro é, assim, interessantíssimo. Foram mais de 20 anos, né, como eu tinha dito aí, para se escrever essa gloriosa obra, juntando tudo, né, na obra do todo. Então, os elementos da obra foram certamente criticados, né, pelos literatos da época, posteriormente também. Muitos acham que as obras do Tolkien, principalmente do Senhor dos Anéis, têm um elemento muito dualista. Que eu discordo, tá, quando você lê o livro, na verdade, eu estou, eu tinha lido o primeiro livro do Senhor dos Anéis, tô relendo agora, tá, eu tô com uma edição única aqui, e aí vou ler tudo pra ter essa compreensão mais abrangente. Mas, você não vê dualismo ou maniqueísmo, né, acho que o elemento, o termo é esse, que acusaram, né, as obras de serem maniqueístas. Mas quando você olha para os personagens dos seus anéis, como Boromir, como o próprio Frodo, né, no final, o Frodo, não sei se vai ser spoiler pra você, acho que eu não conheço, ele não vai jogar o anel ali porque ele cai finalmente na tentação do anel, né. Então, esse elemento é muito interessante porque demonstra que os personagens do Tolkien, eles não são totalmente bons, né. Você pode dizer, ah, mas existe sim o elemento do mal absoluto e do bem absoluto nas obras do Tolkien. Bom, de fato, sim, existe esse elemento, até porque o Tolkien, ele também tem a influência do cristianismo, o Tolkien foi católico desde pequenininho, na verdade, pela descrição do livro, da biografia dele, você percebe que ele foi cristão católico justamente, ou fortemente, né, por causa da mãe dele e por causa do tutor dele, porque o tutor dele, o pai dele morreu quando ele ainda era muito jovem, e a mãe morreu jovem, né, quando ele tinha, ele é um pouquinho mais velho, mas a mãe dele morreu muito jovem, antes dos 40 anos. Então, ela era arduamente católica, ela tinha se convertido ao catolicismo, desafiando, né, de certo modo, toda aquela convenção protestante ou anglicana, se eu não me engano, acho que os parentes eram anglicanos, não estou lembrando muito bem agora, mas acho que é isso. Mas, enfim, e se devotou completamente ao catolicismo, então foi sempre um grande exemplo para o Tolkien, a mãe dele, nesse viés religioso, e depois que ele teve um tutor que era um padre, que cuidou dele, do irmão, durante um certo tempo, aí, obviamente, ele selou, né, essa convicção religiosa dentro do catolicismo. Só que há um elemento muito interessante, e é isso que eu quero destacar nesse vídeo, é a conversão do C.S. Lewis, porque todo mundo sabe que o C.S. Lewis foi um grande apologeta cristão, só que o C.S. Lewis se converteu na igreja anglicana, né, então, pensa só, Tolkien aconselhava o C.S. Lewis a se converter, dizia que o ceticismo dele era algo a se duvidar, ser cético do seu próprio ceticismo, e o C.S. Lewis, como era um cara inteligentíssimo, né, um sujeito que é literato, gente, não é só o cara que sabe ler e escrever, todo mundo, porra, se fosse assim, eu também seria, mas é um cara que se envolve com os grandes clássicos da humanidade, e os conhece muito bem, conhece a estrutura da língua, enfim, você sabe como que é difícil lidar com esse elemento de estudo, e o Tolkien era extremamente habilidoso nesse sentido, e assim como o C.S. Lewis, então eles tinham essa semelhança, no momento que o C.S. Lewis se converte ao cristianismo, mas de uma vertente protestante, anglicana, aí, meu amigo, começou a ficar um pouco ruída à amizade dos dois, tá? Claro, tudo tem seu limite, por mais que o Tolkien tenha visto a conversão do Lewis como algo muito apressado, principalmente porque o Lewis, a partir da conversão dele, que foi tão bombástica, né, interiormente, ele começa a escrever, rapaz, um monte de livro, e a dinâmica de escrita do C.S. Lewis é muito diferente da dinâmica de escrita do Tolkien, porque o Tolkien escrevia muito devagar, ele ponderava demais, ele era muito perfeccionista, muito obsessivo naquilo que ele escrevia, e o C.S. Lewis era um cara que escrevia muito velozmente, digamos assim, né, então, isso gerou uma certa dissonância ali entre os dois, poxa, o cara já escreveu um livro, e tal, tanto que a crítica do Tolkien era essa, né, que o C.S. Lewis, ele estava sendo muito apressado por ter se convertido agora, ele deveria parar, refletir mais, em vez de ficar escrevendo um livro sobre cristianismo, né, e aqui eu tenho vários desses livros, então, eles tiveram essa controvérsia, tá, em termos de religião, mas, ao mesmo tempo, é valiosíssimo a gente pensar que, de um lado, você tem o Tolkien, que foi, que teve, que foi marcado na infância pela visão católica, e de outro lado, você tem um cara que ele gosta muito, que é um grande amigo, né, dele, e que é protestante, e que, no final das contas, são dois grandes profissionais da letra, então, fica, é muito interessante colocar esse tipo de dinâmica de relação, que, infelizmente, terminou um pouco mal, né, enfim, inclusive, o C.S. Lewis morreu no dia do, do Adolf Huxley e do presidente Kennedy, no mesmo dia, os três morreram, é uma perda terrível, né, então, gente, pensar essa dinâmica de relação entre os dois, no momento que você tem tantos debates, né, entre católicos e protestantes, aqui na internet, debates que muitas vezes são muito vazios, muito fraquinhos, sabe, de gente que só quer, basicamente, amordaçar o outro lado e tornar vitorioso o seu lado por arbitrariedade e não por sofisticação argumentativa, embora os dois lados tenham isso, eu acho que é algo a se pensar quando você olha para a história de grandes homens ou pensadores do mundo real, né, e você, poxa, isso aqui vai me enriquecer, esse debate aqui me enriquece, agora esse debate do Facebook, esse debate aqui do, do YouTube, acho que é meio fraquinho para mim, né, e, bom, eu só queria dar essa pincelada mesmo para vocês, só para finalizar, eu vou ler aqui a cronologia, tá, do Tolkien, que é disponibilizado no livro de uma maneira assim, bem didática, o livro, ele não é muito longo, ele tem 200 e, deixa eu ver aqui, 230 páginas, e tem algumas figuras, eu adoro figuras, sem livros, caso descansa ver sua letra, e algumas fotos também, bem interessante, a cronologia é assim, em 1891, o pai dos Tolkien, Mabel e Arthur, se casam, na cidade do Cabo, na África do Sul, em 3 de janeiro, John Ronald Reuel Tolkien, nasce também, na mesma cidade, em 1894, 17 de fevereiro, nasce Hillary, que é a irmã do Tolkien, em 15 de fevereiro, o pai do Tolkien morre, no verão, de 1896, a família se muda para outra cidade, Mabel Tolkien, que é a mãe dele, é aceita na igreja católica, ela se converte, e a família volta a morar no centro da cidade, onde eles já estavam, em 22 de janeiro, morre a rainha Vitória, isso foi em 1901, a era vitoriana, acaba ali, de certo modo, a família se muda, depois de novo, em 1901, em 1902, a família se muda, outra vez, em 1903, o Tolkien ganha uma bolsa de estudos, em 1904, a mãe do Tolkien, morre de diabetes, aos 34 anos, em 1905, os irmãos se mudam para a casa da tia Beatrice, nova mudança dos irmãos para a casa dos Faulkner, em 1909, embora eles tenham mudado, ele ficou com um certo tempo na tutoria do padre também, em 1909, na primavera, o Tolkien começa o seu romance, com a Edith, que é a esposa dele, é muito interessante o romance aqui do Tolkien, é um negócio legal, de a gente pensar a época da guerra, que é um mundo totalmente diferente do que é hoje, o século XXI, incrível. Em 1910, é fundado o clube do Corinthians, é brincadeira, infelizmente, fundaram o clube do Corinthians em 1910 também, mas em 1910, o Tolkien passa no exame de admissão, ele consegue bolsa para a faculdade, em Oxford, em outubro de 1911, ele começa os estudos em Oxford, em 1913, ele reencontra a namorada dele, em 1913, também no verão, o Tolkien muda o curso dele para a língua e literatura inglesa, que ele vai estudar mais a fundo mesmo, em 1914, Edith é aceita na igreja católica, no mesmo mês o casal está pronto para se casar, porque o Tolkien meio que exigiu que ela se convertesse ao catolicismo, mas ela nunca foi uma católica fervorosa, porque ela fez isso meio que por obrigação, mas enfim, pelo menos é o que eu entendi da bibliografia que eu li aqui, não sei se outros biógrafos possam colocar isso de outra maneira, em 4 de agosto de 1914, a Grã-Bretanha declara a Guerra à Alemanha, e em outubro, Tolkien volta para uma universidade quase vazia para terminar os seus estudos, em 1915, ele é premiado com o First Class, em 1916, se casa com a Edith, finalmente, em 4 de junho, Tolkien embarca para a França, aí ele embarca de novo, com o exército britânico, em 10 de julho começa a batalha na França, em 14 de julho, Tolkien encara a ação pela primeira vez no front, e em novembro, em novembro de 1916, ele embarca de volta para casa com febre de trincheira, que é uma doença terrível, inclusive, pé de trincheira é mais terrível ainda, que é meio que a carne se desvenciando dos ossos, é uma coisa terrível. Em 1917, nasce o primeiro filho do Tolkien, o John, que vai virar padre, em 1919, o Tolkien começa a dar aula, aí ele dá aulas particulares também para os universitários, e a família se muda. Em 1920, o Tolkien aceita o cargo de professor assistente de língua inglesa, e em outubro, no mesmo ano, nasce o outro filho dele, que é o Michael, e no Natal aparece a primeira carta para o Papai Noel, o Tolkien escreveu muitas dessas cartas, em todos os natais para os filhos dele, e isso acabou sendo muito criativo. Em 1922, o Tolkien trabalha com o Gordon em uma edição do Cavaleiro Verde, em 1924, em outubro, o Tolkien é nomeado professor de língua inglesa, e em novembro, nasce o terceiro filho dele, que é o Christopher, e esse aqui é o filho que vai herdar, digamos assim, todos os escritos do pai dele, para repassar esse legado para outras gerações. Em 1925, o Tolkien é nomeado para a cadeira de professor titular de inglês antigo na Universidade de Oxford. Em 1925, Tolkien cria um grupo de amigos, e ainda no mesmo ano ele torna-se amigo do C.S. Lewis, isso foi em 1925. Em 1926, a família se muda para casa em Oxford, e em Milestour, a greve geral, a única na história britânica. Em 1929, nasce a filha do Tolkien, a última filha dele, que é a Priscila. Em 1930, a família de Tolkien se muda da casa 22 para 20, no mesmo lugar onde eles estavam morando, estavam com dor de casa. E aí, é esse período que se acredita que o Tolkien começou a escrever O Hobbit, foi em 1930, aproximadamente. 1935, 11 de junho, o tutor de Tolkien, o padre Francis Morgan, ele morre aos 78 anos, esse aqui é o padre, que foi doutor durante um tempo do Tolkien, muito querido pelo nosso escritor aqui. Em 1937, O Hobbit é publicado na Grã-Bretanha, e no final de dezembro, o Tolkien começa a escrever O Senhor dos Anéis. Então, em 1937, começa O Grande Mito do Anel. Em 1938, O Hobbit é publicado nos Estados Unidos, e o Tolkien ganha o prêmio do New York Tribune. Em 1939, 3 de setembro, a Grã-Bretanha declara Guerra à Alemanha. Em 1942, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do César Luz, é publicado, uma obra extremamente criativa. Eu li essa obra, eu gostei bastante, embora o Tolkien não tenha gostado tanto, infelizmente. Em 1943, o Tolkien escreve sobre História de Fadas. Em 1945, 7 de maio, a guerra termina na Europa. O companheiro dele, Charles Williams, morre repentinamente. E no verão, o Tolkien é nomeado professor titular de Língua e Literatura Inglesa na faculdade em Oxford. Merton. Em 1947, a família de Tolkien se muda novamente. Em 1949, o Tolkien finaliza o Senhor dos Anéis. Então, olha só, cara, ele começou o Senhor dos Anéis aqui, cadê? Em 1937, aproximadamente, né? E aí, em março, a família de Tolkien se muda, Tolkien finaliza o Senhor dos Anéis em 1949. Então, se ele começou em 37, ele terminou lá em 49. é sensacional, né? O tempo que levou para escrever essa grande obra. Em 1950, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa do César Luz é publicado. A família, então, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é publicado antes, tá? Do Senhor dos Anéis. A família do Tolkien muda novamente, eles gostavam de mudar bastante, cara. E aí, também, em 1950, começam as discussões em torno dos manuscritos de O Senhor dos Anéis, lá no clube dele, né? Em 1952, o clube que eu falo é uma reunião informal de amigos, tá? Isso que eu tô falando que é clube. Em 1952, tem uma editora interessada na obra do Senhor dos Anéis. Em 1953, Edith e Ronald se mudam para outro lugar. Em 1954, em agosto, A Sociedade do Anel é publicado, então, a obra foi publicada primeiro, o livro da trilogia, em 1954. Em 1955, O Retorno do Rei é publicado. Então, em 1954, foi publicado as duas aqui, primeiros, né? Sociedade do Anel e as duas torres. E aí, em 1955, chegou o último volume, que é O Retorno do Rei. Ele foi muito discutido, esse título, inclusive, porque o Tolkien queria uma outra, um outro título, né? Mas ficou isso aí mesmo. Em 1957, os manuscritos originais de O Hopped, O Senhor dos Anéis, são vendidos para a Universidade Norte-Americana. O Tolkien se aposenta do cargo de professor em 1959. Em 1962, é publicado As Aventuras de Tom Bombadil. Em 1963, morre, infelizmente, o C.S. Lewis. No mesmo dia, morreram o presidente norte-americano, John Kennedy, e o escritor Adolf Huxley. Interessante notar que a esposa do C.S. Lewis morreu três anos antes. A esposa dele também gerou um certo contratempo na amizade com o Tolkien, porque ela era... Na verdade, o C.S. Lewis conheceu a esposa dele como era uma escritora também, e ela era casada, meus caros. Só que, obviamente, eles se apaixonaram, mas não tiveram relação nenhuma, porque ela decidiu a partir daquele momento que se separaria do seu marido, e aí se casaria com o C.S. Lewis. Depois de um certo tempo, de alguns meses após o divórcio, já confirmado, acho que não meses, acho que anos, questão de anos até, é que eles decidiram de fato se casar. Só que isso gerou um certo desconforto com o Tolkien. Não vou nem dizer que isso foi porque a igreja católica é contra o divórcio, mas porque outras razões também que é deflagrada aqui no livro, que envolvem um certo elemento ali de valoração de amizade. Até porque não foi só o caso da esposa dele que gerou essa dificuldade na amizade dos dois, mas outras questões também envolvidas ali com pessoas das quais o Tolkien não gostava e o César Luiz gostava. Mas isso é natural, isso acontece inelitavelmente nas relações de amizade. Em 1968, a Edith e o Ronald mudam-se novamente. Em 1971, aí ocorre a morte da esposa do Tolkien, isso aí foi em 71. Tolkien se muda para um apartamento em 72, agora que ele estava sozinho, os filhos já crescidos. Em 1973, o Tolkien morre, então ele morre dois anos depois da esposa. Em 1976, as cartas do Papai Noel publicadas. Em 1977, Simarillion é publicado. Em 1979, os desenhos de J.R. Tolkien são publicados. Ele era um grande desenhista também. Quase tão bom quanto eu, mas acho que ele era melhor. Em 1984, outras obras publicadas. Eu vou pular alguns aqui. Em 1999, a Amazon.com realiza uma enquete entre seus leitores que elegem o Tolkien maior tour do milênio, que deixaram muito literato puto, porque é como pode um escritor de fantasia levar esse prêmio. Porque existe esse preconceito, né, cara, de se escrever sobre as realidades e não se escrevem em fantasias. Mas aí é a questão, a fantasia é o mito e fala também de realidades inevitáveis do ser humano. E não existe uma regra, quem que foi escrever na talba da lei que não pode escrever em fantasia, né? Ainda mais tão bem escrita quanto a do Tolkien. O Hobbit e O Senhor dos Anéis aparecem na lista dos mais vendidos no The Work Times em 2001. Em 2002, a primeira edição do Hobbit é vendida por 43 mil libras esterlinas. E aí, em 2002, tem a estreia mundial do filme, né? Do Senhor dos Anéis. Em 2000 e... Ah, não, desculpa. Em 2001, sai o primeiro filme. Em 2002, é que tem a continuação. Em 2003, o Tolkien Society passa a organizar o dia de ler Tolkien em tradução literal. Inclusive, o filho do Tolkien, essa sociedade do Tolkien, eles não gostaram muito dos filmes. A ideia de se fazer filmes na obra do Tolkien sempre parecia uma coisa meio complicada assim pra eles, mas eu sou grato pelos filmes, porque o filme é que me atraiu a literatura. Não conhecia o livro antes do filme. Então, acho que é válido. É uma forma de midiática diferente, mas é válido do seu próprio jeito. não é porque tem o filme que você vai deixar de ler a obra ou vice-versa. Aí ele vai falar aqui que foi publicado em enciclopédia do Tolkien em 2006, aí pulando alguns aqui, em 2011, o escritor George R. R. Martin fala sobre a influência, esse é o famoso escritor aí do... da Guerra do Trono, da Crônicas de Lelo e Fogo, ele fala que ele recebeu uma grande influência do Tolkien, afirma que sabia que iria ser um grande escritor de fantasia épica, pois amava o Tolkien desde criança. Ele fala, né, Tolkien é o meu mestre, e isso aqui é interessante porque a obra dele tem um tremendo sucesso também, né, não só pela série que já é muito famosa, mas principalmente no filme, né, as obras dele são inclusive até maiores que as do Tolkien. E em março uma coisa interessante aqui, ó, com a eleição do Papa Francisco, que estamos sabendo que então o cardeal Jorge Mário Bergoglio, meu Deus, leu o Papa, né, citou o Tolkien em seu sermão de 2008, dizendo, né, na literatura contemporânea, o Tolkien retoma em Bilbo, essas são as palavras do Papa, hein, e Frodo, a imagem do homem que é chamado a caminhar, e seus heróis conhecem e representam o caminhar, o drama da escolha entre o bem e o mal, o homem a caminhar, é conclamado, né, a caminhar, e carrega a dimensão da esperança, e fala outras coisas aqui, é bem interessante. Então, meus caros, é isso, obviamente que a obra é enorme, vale a pena ler, se você tiver outra biografia que você tenha lido, faça pra mim também, pra gente trocar essa ideia aí, porque é uma história de pessoas que vale a pena ser relembradas, né, nem todo mundo tem esse privilégio de poder ser relembrado com alegria, como esses caras aqui que eu citei. Então, grande abraço, até os próximos vídeos, tchau.